Em nome do meu sou o que eu sou, do meu santo Cristo do Sol e da Luz de Deus que nunca falha, em nome de Alrevolve e de suas ordens obedientes, dos Anciões de Dias, Criadores de Universos e Super-Universos e suas ordens obedientes, eu decreto. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui para desafiar a noite, para elevar a luz, para ser um foco da consciência de Guatama-Buda. Eu sou a chama do Lótulos de Mil Pétalas e venho levá-la em seu nome. Estou com a vida nesta hora, empunhando com firmeza o cetro do poder crítico. Para desafiar as trevas, para fazer brilhar a luz, para trazer de alturas estelares a consciência de Anjos, Mestres, Elohim, Centros Solares e de toda a vida, que é a presença do som de cada um. Peço a vitória, em nome de Deus, peço a luz da chama solar, peço a luz, eu sou a luz, eu sou a vitória, eu sou a vitória, eu sou a vitória. Para a Mãe Divina e para o Divino Varão, e para elevar a Coroa da Vida e os doze focos estelares, que se regurgizam ao ver a salvação do nosso Senhor Deus, manifestar-se na minha coroa, em pleno centro do Sol, de Alfa está consumado. Amém. 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 Amém.